Olá pessoal, boa noite! Como eu falei pra vocês, que eu ia mostrar um lugar bacana próximo aqui do hotel. Então hoje a gente veio mostrar pra vocês aqui o Tóquio, que é uma casa de culinária, comida japonesa. E é claro que nós vamos apresentar pra vocês aqui um dos melhores drinks da vida. É isso mesmo! É um dos melhores drinks que eu já tomei aqui em Belo Horizonte, tá bom? Vou apresentar pra vocês aqui hoje a casa. Eu estive aqui uma outra vez, não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou apresentar tudo de novo pra vocês aqui hoje, tá bom? Então vamos dar uma conferidinha na casa. Não esquece do nome, ó. E já começa a seguir pra você ficar participando das promoções, ficar sempre atento, tá bom? Então dê uma olhadinha lá, ó. Tóquio! Bora lá, vamos conhecer a casa lá dentro. Eu vou apresentar pra vocês e vou mostrar também aonde são preparados os drinks. Um lugar bonito aqui e tudo do melhor. Vamos lá? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.